Amor O destino fez-me te conhecer Estava tão abandonada Na verdade não tinha nem o que comer Te dei a minha mão de amigo Eu largo como abrigo pra te amparar Nos braços te carreguei Sua fome matei Para te salvar Deseti a minha dama Detirei da lama Para te limpar Meu bem Foi com muito amor Que na hora da dor Te dei minha mão Juro que Eu não pensava Que no corpo de santa Pudesse pulsar No cruel coração Meu Deus Como eu fui ingênuo Não percebi a sua intenção Aproveitou a minha ausência Partiu em silêncio Levando consigo Minha ilusão Minha ilusão Meu bem Se estiver me ouvindo Ouça meu apelo Nesta canção Volte pelo amor Volte pelo amor De Deus Devolver ao menos O meu coração Volte pelo amor De Deus Devolver ao menos Volte pelo amor 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 Volte pelo amor